Assim nos conta Dona História, Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil. Deodoro da Fonseca foi uma das pessoas mais importantes da história brasileira, por seu envolvimento na proclamação da república e por ter sido o primeiro presidente do Brasil. Foi um militar e político tido como uma das personalidades mais importantes do Brasil, no final do século XIX, quando o militar ficou marcado por uma rápida ascensão na hierarquia, em especial durante a Guerra do Paraguai. Na década de 1880, foi promovido a patente de Marechal de Clópe. Na política, Deodoro da Fonseca foi um dos personagens que levaram a queda da monarquia no Brasil e a proclamação da república, em 15 de novembro de 1889. Apesar de ser um monarquista, um militar foi convencido a apoiar.